para quem é do controle também, mas acho que já vem ativado, não sei. Mas para quem é do teclado e mouse, eu aconselho, não é obrigatório, mas foi uma das configurações que mais me ajudou em questão de construção foi ativar a opção de correr automaticamente. Por que essa opção de correr automaticamente? Porque antigamente, cara, eu corria pressionando o botão shift. O meu boneco, ele andava assim, ele andava assim. E para ele correr, eu tinha que apertar o botão shift para ele correr. E quando eu ativei essa opção de correr automaticamente, lembro onde está essa opção. Deixei para vir em cima da hora mesmo. Aqui, corre automático. É isso? Não, não, é isso aqui não. Eu esqueci, rapaziada. Deixa eu só ver onde que é aqui. Aqui, olha. É disparada para o padrão. Então, a opção, ó, não, é corredor. Disparada. Vai estar aí no teu, nas tuas configurações, ó. Ativar disparada por padrão. Antigamente, pessoal, eu apertava o shift para correr. Depois que eu ativei essa opção aqui, ó, disparada por padrão, padrão, você vem aqui no jogo e ativa, mano. Sei que isso aqui tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Principalmente o cara que está começando agora, velho. Ele não tem noção disso. Então, você ativa isso aqui. O que vai acontecer quando você ativa essa opção? Você só vai apertar o W. Só estou apertando o W. O meu moleque já corre automaticamente. Então, isso facilita muito no modo de construção, mano. É, isso aí, disparada por padrão, mano. Porque, vou te falar o seguinte. Quando você faz um pulo... Eu vou dar um exemplo aqui. Um pulo para frente. Eu vou dar um pulo aqui para frente, ó. Eu vou dar um pulo andando. Eu dou um pulo andando. Esse pulo andando é um pulo mais lento, entendeu? É mais demorado. Ele é mais... Agora, quando eu dou um pulo correndo, eu pego tipo um pulo assim e dou um pulo correndo, ele é um pulo para frente mais rápido. Então, quando você vai construir, você dá esse pulo correndo, você dá um pulo muito mais rápido, entendeu? Então, isso me ajudou muito. E qualquer coisa de construção... E também, mano, é um dedo a menos, né, velho? Qualquer coisa que você fizer, que tiver um dedo a menos, vai te facilitar na hora de construir. Tranquilo? Então, esse é o primeiro passo, tá? Que você tem que ativar aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri